Olá, eu sou Alfredo Del Penho, sou músico, pesquisador, compositor e fui convidado pelo Música Brasiles para gravar esse vídeo falando sobre música e carnaval, dois temas que estão intimamente ligados e que fazem parte da nossa história, da nossa cultura. Fico muito honrado com o convite e no momento em que eu gravo esse vídeo, em fevereiro de 2024, nós já estamos no período carnavalesco e cada vez mais nós vemos as pessoas brincarem o carnaval ao som de músicas de gêneros diversos. Bom, e muitas vezes eu já ouvi as pessoas falarem, nossa Alfredo, isso começou a acontecer nos últimos tempos, nas últimas décadas, no meu tempo a gente brincava só ao som de marchinha, marcha rancho e samba carnavalesco. Bom, não é exatamente assim, o pesquisador JFG, no seu livro Figuras e Coisas do Carnaval Carioca, já documenta que em 1917 os foliões ligados ao Clube dos Democráticos brincaram o carnaval em seu cortejo ao som de um fado, e isso acontecia muito no final do século 19, no início do século 20, até esse ano de 1917, que tem um grande marco, é o ano do sucesso carnavalesco, pelo telefone, que foi gravado tendo como na autoria Donga e Mauro de Almeida. Bom, esse que também foi amplamente divulgado como sendo o primeiro samba gravado, mas também não é bem assim, como vocês podem, inclusive, acompanhar no ótimo artigo aqui no nosso site Música Brasil. Bom, de acordo com o Paulo César de Andrade, pesquisador e Jairo Severiano, esse samba tem um papel ainda mais importante, ele teria inaugurado uma produção robusta carnavalesca a partir desse ano, que fez com que a discografia brasileira, até a década de 60, se dividisse entre produção carnavalesca e produção de meio de ano, como eles falavam. E grandes cantores dessa época, praticamente todos os cantores de sucesso, os grandes instrumentistas dessa época, os instrumentistas de sucesso, praticamente todos gravavam essas músicas, que eram basicamente justamente esse gênero de marcha-ranche, marchinha e samba. Os sambas carnavalescos tratavam muito da pessoa amorosa, muitas vezes com um vigor rítmico, né? E, aliás, é falado muito pelo pesquisador Ney Lopes como sendo justamente não uma contradição, mas uma característica muito forte da nossa música, né? Muitas vezes você fala de uma desilusão amorosa com um ritmo pungente e aquelas melodias sinuosas que o povo todo canta como se fosse muito simples, né? Tanto que muitos anos depois, inclusive, muitos intérpretes como Elis Regina transformaram esses sambas em músicas mais dolentes, mais lentas, né? Como ela gravou, por exemplo, o É Conhece Que Eu Vou, ou como, por exemplo, Me Deixe Em Paz, né? Uma outra música que foi muito regravada, não nesse ritmo tão forte carnavalesco, mas como sendo uma música mais lenta, para valorizar essa letra ou a melodia. Mas essas são características do samba, né? Essa força, essa alegria, ao mesmo tempo em que essa melodia sobressai, está ali presente e as letras também muito bem construídas. As marchinhas, elas têm esse teor, muitas vezes bem humorado. Essas marchinhas falam de questões de costumes, falam de questões políticas, falam de humor, das situações do cotidiano. E as marchas rancho? Essas marchas, que são também fundamentais para a nossa história, são muito ligadas a esse tipo de evento carnavalesco, essas instituições que, infelizmente hoje, não existem como eram naquela época, mas que deixaram muitas das suas marcas, entre elas, nas escolas de samba, onde muitos esquisitos, muitas questões ligadas ao desfile são trazidas dessa época do rancho carnavalesco. Esses ranchos carnavalescos tinham grandes músicos ligados a ele, como, por exemplo, Pixinguinha, Anaclera de Medeiros, Emineu de Almeida, Álvaro Sandim, um grande trombonista, aluno do maestro Francisco Braga, que compôs a polta em homenagem ao Flor do Avacate, rancho, que ele foi diretor musical. Mas uma marcha rancho, nós podemos lembrar, vou falar de duas músicas que são muito interessantes e importantes. A primeira, O Abre Alas, também considerada uma das primeiras marchas de sucesso, que até hoje é cantada em praticamente todo o baile de carnaval e que é composta pela grande Chiquinha Gonzaga, como vocês também podem acompanhar aqui em partitura e em vídeo no nosso site Música Brasil. Bem como, por exemplo, o Flor do Avacate, um dos ranchos mais conhecidos da época, que tinha como grande opositor o Ameno Resedar. Ameno Resedar é um rancho também muito famoso e tem também uma polca dedicada pelo grande Ernesto Nazaré, que vocês também podem acompanhar aqui no nosso site. Todas essas agremiações marcaram a época e, principalmente, a marca dessa música que hoje é produzida ainda muito forte no nosso carnaval. Como a gente tem, por exemplo, em São Paulo, o concurso de marcha rancho do Lodo Borogadó. A gente teve há pouco tempo o rancho carnavalesco Clodo Sereno, com uma orquestra de músicos brilhantes que traziam não só o repertório antigo, mas também composições novas de pessoas como Aldir Blanco, Paulo César I. Enfim, essa produção continua e hoje o carnaval, por mais que a gente tenha essa diversidade, que já acontecia desde o final do século XIX e no início do século XX, ainda tem muito espaço para essas músicas que continuam sendo, muitas vezes, especialmente no Rio de Janeiro, protagonistas do nosso carnaval. O samba, o samba carnavalesco, o samba de enredo, a marcha rancho e a marchinha de carnaval. Bom, mas isso, se for falar cada um desses gêneros, isso é papo para muito e muito tempo, porque o carnaval sempre traz músicas muito importantes e interessantes para a nossa história. É isso, muito obrigado pelo convite e sempre acessem as pasturas, ouçam música brasileira, acessem as nossas pasturas no site e todo esse conteúdo brilhante do Música Brasileiras. Muito obrigado. Obrigado.